O índio chorou, o branco chorou Todo mundo está chorando, A Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de sapo e tema, minha infância virou menha, ai, ai, que dor, ai, 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 que horror, lá se vai azar a cura Correndo dessa cantura e não vai mais voltar. Lá se vai onça-pintada Fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada Junto com a passarada Pra nunca mais voltar. Pra nunca mais, nunca mais voltar. Virou o deserto O meu torrão Meu rio secou Pra onde vou Eu vou convidar a minha tribo pra brincar no garantido Para o mundo declarar Mata de queimada ou derrubada A vida agora é respeitada Todo mundo vai cantar Vamos brincar de boi Tá garantido Matar a mata não é permitido Vamos brincar de boi Vamos brincar de boi Tá garantido Matar a mata não é permitido Vamos brincar de boi Tá garantido Matar a mata não é permitido Vamos brincar de boi Tá garantido Matar a mata não é permitido Matar a mata não é permitido Vamos brincar de boi Tá garantido Matar a mata não é permitido Matar a mata não é permitido Atual a mata não é permitido Matar a mata não é permitido Não �or Tienses Matar a mata não é permitido Obrigado.